Barca no Flamengo, maior reformulação da história. Grupos políticos e ex-vice-presidentes tentam barrar renovação de Gabigol. Efeito Bruno Henrique, Everton Ribeiro pede mais dois anos para renovar. E Flamengo oferece apenas um, negociação vai se arrastar. Tudo sobre Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Essas e outras, a partir de agora. No seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem o botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte. Porque tem muita informação do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do mundo. Eu já vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Do Clube do Rafla e do nosso canal no WhatsApp. Já está bombando. Muita gente recebendo informações, participando dos nossos sorteios. E da nossa ação relâmpago terceira edição. Que está acontecendo no clubedorafla.com.br. Valendo o iPhone 15 e vários mantos do Mengão. Bom, a gente começa com uma informação publicada no GE Globoesporte.com Pelos jornalistas Erick Faria e Tiago Lima. Falando da decepcionante temporada do Flamengo. Mas ainda resta uma esperança. A classificação para a vaga direta para a próxima Libertadores. Fase de grupos em 2024. O título ficou muito distante por conta da derrapada do Flamengo contra o Grêmio. O apagão em 10 minutos deixou virar. Enfim. Bom, o Flamengo já olha com carinho para 2024. Mas antes de ir ao mercado fazer as compras com os reforços tão esperados. O Flamengo vai olhar para dentro do próprio elenco. Para definir as renovações ou não dos jogadores. Situação das renovações de contrato no Flamengo. A gente começa falando pela dupla Gabigol e Bruno Henrique. A dupla que inclusive já acertou as renovações que serão anunciadas em breve pelo clube. Com o Bruno Henrique prestes a completar 33 anos. O Flamengo venceu a forte concorrência do Palmeiras. E fechou um contrato até o fim de 2026. Já com o Gabigol, o vínculo atual que iria até o término de 2024 e será encerrado em dezembro. O atacante de 27 anos assinará um novo contrato que passará a valer a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, em janeiro de 2024 começa o novo contrato de Gabigol que vai até o fim de 2028. Acontece que o atacante está em má fase. Sem balançar as redes com bola rolando há três meses. O atacante virou alvo de briga política no Flamengo em função da possível renovação de seu contrato. Depois da derrota de virada para o Grêmio, em mais um jogo em que foi banco, o grupo político Flafute, que até então apoiava o presidente Rodolfo Landim, publicou um manifesto em uma rede social, um manifesto contrário ao Flamengo renovar com o atacante antes da hora, já que o seu contrato só vence em dezembro de 2024. Segundo o grupo, que era alinhado de Landim, mas tem adotado um tom de oposição, o jogador não tem correspondido ao alto investimento do clube. E se ficar além do atual contrato, deveria ter seus ganhos revistos para a renovação fazer algum sentido. Gabigol tem negociações avançadas para renovar por mais cinco anos com valorização financeira que o tornaria o mais bem pago do futebol brasileiro. E aí o grupo Flafute espera que o atleta Gabriel Barbosa, essa aqui é uma nota que eles publicaram em uma das redes sociais, seja homenageado pelo Flamengo com uma estátua na Gávea, rendendo-lhe todas as homenagens por tudo que fez para a história do clube. Gols em finais de Libertadores somente Gabigol e Zico fizeram, nunca esqueceremos. O grupo Flafute espera que a atual diretoria não renove o contrato do atleta Gabriel Barbosa por valores acima dos atuais, já exorbitantes, e por tempo que ingesse decisões futuras de outras diretorias. Não há justificativa para a renovação em face da atual performance do jogador. As partes técnica, física, mental e disciplinar de Gabigol estão claramente aquém do que foi contratado para entregar, e já entregou. A diretoria deveria adequar o novo contrato para um patamar mais adequado ao rendimento, introduzindo metas e premiações por desempenho. Caso apareça outro clube, de menor expressão, com proposta oficial cobrindo o valor oferecido pelo Flamengo, o Flafute será o primeiro a se manifestar em defesa da diretoria. E outra, gente, grande maioria dos vice-presidentes do Flamengo é contra a renovação de contrato hoje do Gabigol. Muita gente acredita que Landim vai tomar uma decisão errada, e eles tentam nos bastidores fazer com que Landim não assine a renovação. Eu já deixo aqui essa primeira enquete do vídeo de hoje. Você renovaria com o Gabigol esse contrato por mais cinco anos, com aumento salarial, tornando o atacante o mais bem pago do futebol brasileiro? E mais, renovaria agora, nesta temporada de 2023, ou deixaria para o ano que vem? Repito, lembrando, o contrato do Gabigol vai até dezembro de 2024. Ou seja, tem toda a próxima temporada para fazer uma avaliação e saber se vai renovar com o Gabigol com esse aumento salarial e por esse longo contrato. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu gosto muito de ouvir. E você, torcedor, você é o principal aqui no canal Raflamelo. Então, a gente vai debatendo aqui da melhor maneira possível, aquele debate sadio sobre a renovação do Gabigol e esse aumento salarial. Uma outra situação é o Everton Ribeiro. E aquele negócio é feito o Bruno Henrique. Todo mundo viu os jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique pede três anos, ele já vai completar 33, está pedindo três anos de contrato nessa nova renovação. E aí, Everton Ribeiro, as conversas já estão rolando há semanas, mas ainda há uma divergência quanto ao tempo de contrato. O Flamengo ofereceu mais um ano para o meio de 34 anos, que, por sua vez, gostaria de um compromisso mais longo. A diretoria rubro-negra, por outro lado, não está disposta a aumentar o prazo e negociações devem se estender. O atual vínculo termina agora em dezembro. Então, o Flamengo tem aí. Vamos entrar em novembro. Novembro, dezembro, para decidir o futuro de Everton Ribeiro. Segunda enquete aqui no canal. Você renovaria com Everton Ribeiro por mais de um ano? Ou renovaria por um ano? Ou não renovaria? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Sobre Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Internamente, o Flamengo já bateu o martelo, que a dupla não continuará no clube na próxima temporada. O lateral esquerdo cogita, inclusive, encerrar a carreira aos 38 anos, enquanto o zagueiro de 30, que vem sofrendo lesões nas últimas temporadas, está fora dos planos do clube e sequer foi utilizado nos primeiros jogos de Tite. Essa é a situação da dupla aí, que parece que já está encaminhada. Felipe Luiz encerrando a carreira. E o Rodrigo Caio deve procurar outro clube. Sobre Davi Luiz, poderemos ter uma reviravolta. O zagueiro de 36 anos atingiu a meta de jogos para ativar a cláusula de renovação automática até o fim do ano que vem. Ainda assim, ela poderia ser acionada caso fosse vontade tanto do clube quanto do jogador. Ele chegou a receber propostas da Arábia Saudita e da Turquia nessa última janela de julho. Inicialmente, iria analisar o futuro no fim do ano. Mas, com a chegada do Tite, isso aí animou o zagueiro que pretende seguir no Flamengo. Então, se o Flamengo não quiser a continuidade do Davi Luiz, vai precisar sentar com ele e costurar uma rescisão amigável. Sobre Fabrício Bruno, o zagueiro que vem se destacando aí, mesmo num momento ruim do Flamengo na temporada. Ele vem recebendo elogios, é considerado um dos maiores zagueiros brasileiros da atualidade aqui do país. Ele, de 27 anos, também já vem conversando sobre renovação. E, em setembro, chegou a recusar uma oferta de mais dois anos de vínculo. E, apesar de não haver acordo ainda, a diretoria não tem pressa, porque o atual contrato do Fabrício Bruno vai até o fim de 2025. Então, não tem muita pressa agora, não. É o Flamengo que quer se antecipar para renovar com o zagueiro. Ele foi um dos poucos a se salvar nesse ano horroroso do Flamengo de 2023. As partes negociam uma valorização para o jogador. E mais, o Flamengo vai analisar a saída de alguns atletas por empréstimo ou, caso chegue alguma proposta. Tudo isso vai depender do aval do Adenor Bach, o Tite. O Tite vai participar dessa grande reformulação que vai acontecer no clube. E, antes do Flamengo ir ao mercado para trazer reforços, o Flamengo vai resolver as questões dos seus jogadores. renovações, encerrar ciclos, emprestar e vender. Então, o clube quer renovar o elenco e fazer a maior reformulação da história para a próxima temporada, que será o último ano do presidente Rodolfo Landin. Esqueci de perguntar aqui, o Davi Luiz, você renovaria com ele? Aceitaria ele na próxima temporada? Ou não? É hora de encerrar o ciclo do zagueiro de 36 anos. E sobre o Fabrício Bruno? Você acha ele isso tudo mesmo? Tentaria uma valorização salarial com o jogador? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Galera, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento, com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo está de folga nesta sexta-feira e teve folga ontem também e vai se reapresentar amanhã. O Flamengo vai treinar e nesse fim de semana não tem jogo para o Mengão. O Flamengo só entra em campo no dia 1º de novembro, quarta-feira no Mané Garrincha, em Brasília, contra o Santos. Santos que venceu ontem o coxa, rapaz. Lá na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2x1. E deu uma respirada naquela zona da degola e deu tchau para o Vasco. Deu tchau para o Vasco, deu tchau para o Goiás, enquanto isso. Mas é o próximo adversário do Flamengo, o Santos. E esse garoto que está fazendo muito gol, o Marcos Leonardo. O Flamengo está de olho nele, está observando a situação. Ainda não fez nenhuma movimentação, de proposta, de nada. Mas observa assim como observa grandes jogadores. O Marcos Leonardo que falou que o sonho dele é vestir a camisa da seleção brasileira. Vários clubes da Europa já estão ligados, já estão de olho. No atacante artilheiro do Santos. Se você chegou até aqui, é muito importante a sua participação no nosso canal no WhatsApp. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E a produção vai divulgar hoje lá o clubedorafla.com.br. A ação relâmpago terceira edição que está rolando já é o maior sucesso. Estamos chegando a 70% da ação. E assim que a gente bater 80%, aí a gente divulga a data oficial do sorteio. que acontece pela Loteria Federal. Um iPhone 15 e um manto do Mengão no primeiro prêmio. Do segundo ao quinto prêmio, um manto do Mengão. Bilhetes promocionais a partir de 100 bilhetes. Você já pode participar. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Excelente sexta-feira para você. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. E você já sabe, bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo. Valeu!